Segundo informações do jornalista Bruno Abixequer, Gustavo Cuejar Lar, do Al-Ilau da Arábia Saudita, é o mais novo reforço do internacional, para o segundo semestre do futebol brasileiro. Segundo a fonte, Cuejar fará parte do elenco de Mano Menezes a partir do segundo semestre, em uma nova janela do futebol brasileiro.